Quando Encontro Você Em Algum Lugar Com Um Corpo Estar No Seu Jeito De Olhar Algo Em Minha Acontece Que Eu Não Sei Explicar Vontade De Ter Você Pra Mim Com Amor, Paixão Não Só Ilusão Mas Se Você Tão Faço Assim Ter Um Dia Você Pensando Em Mim Por Isso Eu Fiz Uma Canção De Amor Pra Você Escutar E Pensar Foi Feita Pra Mim Tive Que Aprender A Conviver Com Essa Dor Quem Sabe Algum Dia Eu Conquiste Esse Amor Quando Encontro Você Em Algum Lugar Vou Conquistar O Seu Jeito De Olhar Algo Em Minha Acontece Eu Não Sei Explicar Vontade De Ter Você Pra Mim Com Amor, Paixão Não Só Ilusão Ah Se Fosse Tão Faço Assim Ter Um Dia Você Pensando Em Mim Por Isso Eu Fiz Uma Canção De Amor Pra Você Escutar E Pensar Tive Que Aprender A Conviver Com Essa Dor Quem Sabe Algum Dia Eu Conquiste Esse Amor Quem Sabe Algum Dia Eu Conquiste Esse Amor Você Escutar E Pensar Eu Conquisto Quem Sabe Algum Dia Eu De lucro Eu Conquisto Eu Conquista